Hoje o tema da discussão é a bicicleta e as patologias de punho. Oi, meu nome é Fernando Moya, sou cirurgião de mão. Hoje a discussão é sobre algumas patologias decorrentes do uso da bicicleta. Então assim, a gente quando começa essa discussão sobre patologias relacionadas à bicicleta, a gente vai falar um pouquinho de postura, um pouquinho de como a gente pode minimizar os efeitos de quem tem que usar a bike no dia a dia ou até aqueles que fazem a prática esportiva da bicicleta e algumas patologias mais comuns, tá? Então assim, a primeira coisa que a gente acaba tendo que refletir um pouco é a postura de dirigir, ou seja, de guiar a bicicleta, a postura do guidão, a postura da sentada, de como você está sentado. O que a gente tenta orientar nesses casos é pra gente minimizar as posturas mais extremas, ou seja, tudo que a gente flete demais o punho pra apoiar ou estende demais o punho pra apoiar fica com o cotovelo muito fletido, o cotovelo muito estendido e isso pode gerar ou desencadear processos dolorosos, inflamatórios, por esse mau posicionamento. Existem esses ajustes, então, tanto do banco quanto do próprio apoio do guidão são interessantes e você tem que prestar atenção se você começa a notar essas patologias da mão. E eu vou citar algumas aqui que são bastante recorrentes dependendo do jeito que você apoia. Existem as tendinites pelo posicionamento, como eu falei, de muita flexão, muita extensão, você ter uma dor no dorso do punho ou na parte de baixo do punho podem ser decorrentes desse excesso de flexão ou de extensão. Outra coisa que é bastante comum nos ciclistas é uma certa dormência que pode acontecer, principalmente nos dedos, no quarto e no quinto dedos. E essa dormência se deve muitas vezes por um impacto que a gente tem aqui no punho pela posição, às vezes dependendo do tipo de apoio que o ciclista usa. Também não é infrequente a gente ter algumas dormências também nos dedos de um, dois e três, também às vezes pela trepidação e pelo próprio apoio também da bike. E outras patologias que estão decorrentes do uso da bike também estão muito relacionadas às quedas. Então, assim, fraturas, lesões de dedos ou de punho também são comuns no dia a dia de quem anda de bike. Basicamente, o que a gente vai falar de prevenção aqui é o uso de material de proteção adequado. Então, para quem tem essas pequenas queixas, vamos dizer, usar uma luva com acolchoamento é uma boa ideia, usar um material de segurança é adequado, fazer alongamentos durante e antes da prática da pedalada é uma boa ideia. Então, alongar punho, alongar cotovelo, alongar o braço, mobilizar toda essa cadeia superior é super importante na tentativa de prevenção das tendinites. Agora, dependendo da sua patologia, pode ser necessário, às vezes, uma complementação de exames e uma avaliação clínica mais criteriosa. Então, se os sintomas forem persistentes, é legal fazer uma avaliação. Mas, em termos de prevenção, essas mobilizações, essas proteções são excelentes ideias.